Fala galera Tô batendo aqui umas iscas Nessa lagoa Vê se eu pego uma traíra Faz a hora que eu bato Com um sapinho Pouper Levantando muita água Mas traíra nada Pouper A galera se lascou o jacaré A jacaré pegou minha isca galera Fesquei o jacaré Isso aqui soltou Olha galera O jacaré ali Filho da mãe Pegou minha isca Caralho Olha o zonho Caralho meu irmão Atacou minha isca Aqui eu vou deixar ele embora Não visgou Na verdade não visgou Ele pegou só no cabinho de aço Não tirou minha isca Mas a gente tá indo lá Vou jogar de novo Pra ver se ele vai atacar Vamos ver se ele vem de novo Lá vem ele galera Lá vem ele Lá vem ele Ele vai atacar Só que eu não vou deixar ele atacar Ele é um filhote ainda Olha do tamanho dele Galera eu vou atacar de novo Vou jogar de novo Pra ver se ele Pra ver se ele vem Caralho meu irmão Filho da mãe Vou jogar de novo Caralho Ele ainda continua ali Ainda galera Se liga Olha lá Olha ele lá Esperando a minha isca Olha ele aí Esperando a minha isca Olha ele aqui ó Olha ele aí Esperando a minha isca Vou jogar de novo Galera pra vocês verem Ele vai vir Querer buscar de novo Minha isca Ele tá só Fazendo ele de berço Galera Boa meu irmão Olha aí galera Tá aí Só esperando a minha isca Ele tá pensando que é um Sapo de verdade Tão vendo galera Nadando Vou brincar com ele aqui Um pouquinho Ele tá numa fobia muito grande Galera Ele tá vindo lugarzinho Que eu tô jogando Olha ele aqui Vamos jogar de praquilo lá Galera Só que eu não quero pegar ele Deixar ele embora Tá espantando a minha extraída Esse vagabundo Deixar ele Vai Vai-te embora Filhote Não quero mexer contigo não Vai-te embora Vai Quero é uma traíra Não é tu não E as traíra Então Bora Olha Olha Lá vem ele de novo Meu irmão Que jacaré vagabundo Tu quer minha isca Né Tu quer minha isca Né Tá pensando que é um sapo Né Então pega Pensando que é um sapo de verdade Ainda continua lá ainda Se liga Ele ainda não saiu de lá Ainda tá lá ainda No mesmo lugar Tô tentando tirar ele Faz a hora dali Continua no mesmo lugar Acho que ele já sacou Que nem um peixe Cima dele Não se mexe mais não Pouquezinho Tá atraindo o jacaré Mas não tá atraindo a traíra Quero as traíra Não quero jacaré Para ver onde tem a vegetação Mas Não tá adiantando Bota bem na frente dele Não vê o que ele vai fazer Pega Bebezão Sai daí Não quero neto não 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 quero neto não Papai Ele não traíra As traíra Os traíra não estão As traíra não estão não querendo atacar não querendo atacar ele pegou aqui em cima pegou em cima do cabinho de aço se tivesse pegado no meio dele não tinha torado tinha levado na verdade olha aí bebê pega agora vai-se embora filho de uma égua sapinho levanta levanta bastante água só que não está dando extraíra não estão querendo não não está não está Galera, ele está doido mesmo querendo a minha isca, viu? Eu não sei o que foi que ele viu que está querendo porque está querendo mesmo. O que você quer, bebê? Então pega. Come. Galera, e com esse vídeo aqui eu encerro. Obrigadão aí, valeu. Só deu só o jacaré. Só que eu não quero fisgar ele não. Tamo junto, galera. É nóis. Falou. Se inscreve aí no canal, deixa o seu joinha que ajuda nós bastante. Tamo junto. Valeu, galera. Tchau. 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 Tchau.